Música Aqui é Ricardo Silva, deputado federal, eu estou em meu gabinete agora na Câmara dos Deputados, já peço para você compartilhar essa live para o máximo possível de pessoas, primeiro, porque é uma boa notícia, uma boa informação, e nós vamos acompanhar também nessa live a informação tão esperada e tão pedida para que eu fale sobre isso, do 14º salário ou da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Primeiro, eu estou aqui com o ofício em minhas mãos, o ofício que é datado de 1º de dezembro do ano passado, quando eu estive pessoalmente com o presidente do INSS, com José Carlos Oliveira, ele havia assumido recentemente a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, em que, dentre vários pedidos que eu fiz a ele, um deles é esse aqui, que está em minhas mãos, que foi atendido hoje, e eu fico muito feliz porque nós conseguimos acabar com a prova de vida para aposentados e pensionistas, para as pessoas idosas. A prova de vida não faz o menor sentido, pessoal, não faz sentido. Por quê? Porque o governo hoje tem mecanismos, tem ferramentas para saber se a pessoa está viva ou não está viva para receber o seu benefício. E aí, algumas sugestões que nós passamos, o governo acolheu. Hoje, por exemplo, quando a pessoa morre, vem a certidão de óbito, naturalmente o cartório já informa o INSS desse óbito. Isso acontece. É um trâmite burocrático. E mais do que isso, quando a pessoa faz algumas situações que dizem respeito a relacionamento com o governo, por exemplo, quando ela se vacina, quando ela vai votar, quando ela tira algum documento, faz segunda via, é a prova de que naquele ano ela está viva. E isso, para a pessoa idosa, nós temos hoje, com mais de 80 anos, mais de 5 milhões de aposentados nessa circunstância. Exigir que essa pessoa vá ao banco fazer prova de vida é um absurdo. E hoje estou muito feliz porque nós conseguimos, por impressão, o presidente da República anunciou isso hoje, o presidente do INSS, e eu estive como presidente do INSS, podem pegar publicações antigas minhas aí, o ofício está aqui pedindo o fim da prova de vida, visto que o governo federal possui ferramentas eletrônicas para assegurar que a pessoa está viva. Simples assim. Nós conseguimos, então, a boa notícia é que a prova de vida foi extinta. Extinta de uma vez por todas. Nesse ano, a pessoa que não fizer a prova de vida não terá o benefício cancelado. E o INSS tem até o fim desse ano para regulamentar também o fim de ter que se deslocar para um banco para fazer prova de vida. Mas, pessoal, eu quero falar com vocês também sobre o projeto que as pessoas mais me perguntam, que é o PL 4367-2020, projeto que institui o 14º para aposentados e pensionistas. Hoje, eu estou oficialmente no gabinete aqui da Câmara, em meu gabinete, para dizer para vocês que o recesso está acabando hoje. Vocês viram pelas redes sociais que eu defendi que a Câmara, que o Congresso Nacional, não entrasse de recesso. Por quê? Porque temos temas sensíveis para votar. Entre eles, os aposentados, os pensionistas e, mais do que isso, ajudas a estados que perderam tudo nessas chuvas, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. E eu defendi que o recesso não acontecesse. O projeto do Refis, para ajudar comerciantes, a manutenção do emprego no país também, que é mais do que fundamental. Mas, infelizmente, aconteceu. Só que hoje, acabou. Então, hoje é o primeiro dia, primeiro dia, que o Congresso Nacional está funcionando. Aqui na Câmara Federal, vieram para cá os três chefes de poder, dos três poderes. O presidente da República estava aqui, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e os dois presidentes da Câmara e do Senado, aqui do nosso Congresso Nacional Brasileiro. O que é que eles vieram fazer aqui? Vieram iniciar o ano legislativo. O que é que significa? Que todos os projetos do ano passado, agora, oficialmente, voltam a tramitar. Agora, né? Eles voltam a ter trâmite na Câmara Federal. E a pergunta que mais é feita para mim, compartilhe para o máximo possível de pessoas, 14º salário, Ricardo Silva, sai ou não sai? Ou será que o governo vai vir com a antecipação do 13º? Você pode opinar o que você acha, o que você prefere. É claro que 100% não quer apenas o 13º antecipado. Se for antecipado o 13º salário, tem que ter a garantia que vai ter uma ajuda a mais. Senão o dinheiro chega agora, a pessoa gasta, e no fim do ano não tem nada. Não tem nem pra ceia de Natal. Então, nós temos que lutar pela antecipação do 13º, vamos lutar por isso, mas que isso venha acompanhado de uma ajuda para os aposentados e pensionistas. Pessoal, quais são as chances disso acontecer? Considerando que o recesso acabou, que hoje nós temos o primeiro dia oficial de trabalho na Câmara, as comissões agora serão formadas. E só falta esse projeto passar em uma comissão. Tem três comissões que ele tem que passar. Ele já passou em duas. Aliás, na principal comissão que analisa o mérito, que é a comissão de finanças e tributação. Foi a comissão que o projeto que instituiu o 14º salário já passou e já foi aprovado. Ele foi aprovado por quê? Porque nós conseguimos mostrar que o projeto é constitucional. Nós conseguimos mostrar no projeto a fonte de custeio. O que significa isso? Nós mostramos de onde vem o dinheiro para pagar. Porque não adianta nada um deputado fazer um projeto se ele não aponta de onde vem o dinheiro. Por isso que quando eu falo para você compartilhar essa live para os quatro cantos do Brasil, é porque nós não estamos brincando, não. O assunto é sério. E para chegar na fonte de custeio do 14º salário, nós nos reunimos com o Ministério da Economia. É isso mesmo. A reunião aconteceu aqui na Câmara Federal, na sala da liderança do governo. E o Ministério da Economia nos ofereceu um cardápio de opções para a gente buscar de onde íamos tirar o dinheiro. E nós sabemos que se a gente fosse tirar o dinheiro do governo, o governo não ia aceitar. Já fala que está com o limite do teto de gastos, eles falam lá os gastos altíssimos, o auxílio Brasil, o auxílio emergencial, enfim. O governo ia travar o projeto. Então nós seguimos a orientação do Ministério da Economia e buscamos a fonte de recursos em grandes conglomerados, a exemplo de bancos que não pagam muitos impostos. Então nós estamos reavaliando algumas isenções tributárias de gente poderosa que não paga imposto. O pobre paga imposto. Vai comprar um saco de arroz, não tem escolha. Já vem embutido no preço de tudo. O rico consegue burlar com leis que favorecem. E seriam alguns conglomerados apenas que têm isenções tributárias históricas nesse país. Gente muito rica. Bancos incluindo aí. Apontamos a fonte de custeio que foi sugerida pelo Ministério da Economia. Com isso, nós levamos o projeto para o plenário da Comissão de Finanças e Tributação. Eu estou contando, relembrando o que aconteceu no ano passado. E nesse plenário nós aprovamos o projeto que institui o 14º para aposentados e pensionistas. Mas, no ano passado, no finalzinho do ano, faltava passar pela última comissão. A comissão de mérito então passou, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Faltava então passar na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa apenas se o projeto formalmente é constitucional. Nem analisa o mérito, mas o mérito já foi aprovado. Nessa Comissão de Constituição e Justiça, eu não sei o que aconteceu. Esse projeto travou. Travou. Nós denunciamos, nós brigamos e não conseguimos votar no final do ano passado. Então, ficou para esse ano. Por isso que eu chamo a sua participação. Um projeto dessa envergadura, que ajuda tanta gente humilde, que é o povo idoso, as pessoas idosas, os aposentados, os pensionistas. E que tira dos mais abastados, não é que tira deles, faz com que eles paguem impostos. Claro que esse projeto mexe com muitos interesses. É óbvio. E não são interesses do governo apenas. Não, porque o governo, na verdade, não está tirando dinheiro do bolso para pagar essa conta. Que é uma conta que não é baixa, é uma conta relativamente alta. É de um salário até dois salários para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Mas esse dinheiro existe. Existe. Agora nós vamos ter que enfrentar gente poderosa para conseguir aprovar esse projeto. Senão eles vão ficar segurando esse projeto de novo nos corredores da Câmara. Por isso que quando eu falo que a sua participação é fundamental, é justamente por isso. É justamente para que nós tenhamos chances de aprovar um projeto dessa envergadura. E eu digo para vocês aqui com a verdade que me toca. Não é fácil passar. Ricardo, vai conseguir aprovar esse projeto? Não é fácil. Mas eu vou expor nome a nome de deputados e votarem contra. Esse projeto vai ter que ser votado pela CCJ. Eles não terão escapatória. Nós vamos pautar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas. E o dinheiro não vem dos cofres públicos. Vem de revogação de isenções fiscais, tributárias. De gente que não paga imposto nesse país. Então, é para a gente começar a sacudir a vozeira. E se vocês desanimarem, se vocês não participarem, nós não vamos ter força. Eu sou deputado federal. Sou aqui. Sou mais um. Claro que a gente tem força aqui no parlamento, mas temos forças para representar vocês. E eu faço isso com muita verdade. Se vocês me perguntarem, Ricardo Silva, eu posso esperar esse dinheiro? Eu digo a vocês com o coração aberto. Não esperem nenhum dinheiro. Mas lutem por isso. Lutem. Vamos lutar juntos. Lutar a gente não perde nada. A gente não perde nada. O projeto ainda existe. As sessões foram retomadas hoje. Daqui a pouquinho, eu vou para o plenário da Câmara Federal. Então, vamos lutar juntos. Porque o projeto ainda existe. A esperança está acesa. E aí, vem a pergunta. Ricardo Silva, se não passar o 14º, a antecipação do 13º salário pode acontecer? Eu vou dizer de coração para vocês. Poder pode. Mas eu só vou ficar feliz se ela vier acompanhada de uma ajuda a mais. Se não, vai ser trocar elas por elas. O dinheiro já é do aposentado. O dinheiro já é do pensionista. Claro que a pessoa sempre precisa para ontem. Claro. Eu falava com um amigo meu aposentado de minha cidade, Ribeirão Preto. E ele me pedia a antecipação do 13º salário. Mas esse é um dinheiro que já é do aposentado. Já é reservado para a pessoa idosa. Já é de vocês. E a gente vai lutar, seguir lutando por algo a mais. Fechando essa live. Você que está entrando agora, pegue do começo. Porque a luta continua. Nós não vamos desanimar de jeito nenhum. Prova de vida. Conseguimos uma vitória. Está aqui o ofício. Não tem mais prova de vida no Brasil. O idoso não tem mais que ir com 80, com 70 anos em banco para mostrar que está vivo. O governo que vai rebolar para saber se a pessoa está viva e vai ter que pagar o benefício. Vitória. Compartir porque todos têm que saber disso. É uma vitória gigante que nós conseguimos. Mais do que isso. O 14º projeto ainda existe. Nós não vamos desanimar enquanto houver um fio de esperança. Dá para contar com o dinheiro? Não. Não contem com o dinheiro. Vamos ter pés no chão. Mas vamos lutar por esse dinheiro porque isso não custa. Eu vou lutar do lado de vocês por essa bandeira. E por muitas outras maneiras que dizem respeito à pessoa idosa, ao aposentado e ao pensionista.